E a Polícia Militar voltou a fazer aquela operação que retira os soldados do trabalho interno do batalhão e coloca todo o efetivo nas ruas. Que bom, ontem as ações se concentraram ali na região norte da cidade, onde o número de roubos tem sido acima do normal. Não era horário de troca de turno, mas quase todo o efetivo do dia estava reunido no pátio do décimo batalhão de Polícia Militar. Momento de passar as últimas instruções à tropa. 45 soldados que deixaram os setores administrativos do quartel para participar da operação Saturação, fora as viaturas que já estavam de plantão. Nós temos hoje o efetivo ordinário do batalhão de rádio patrulha trabalhando normalmente, 100% operacional. Esses policiais que nós destacamos para essa operação pontual de hoje, são policiais que vêm em reforço ao efetivo normal diário que nós temos já nesse momento trabalhando nas ruas de Blumenau. O comboio partiu em direção à região norte de Blumenau, já que em edições anteriores, o foco das ações foi o centro e a zona sul. Desta vez, barreiras foram montadas em pontos estratégicos, de acordo com os índices de criminalidade. Na rua Franz Voles, na Itopava Central, tinha uma blitz na entrada da via, que é alvo constante de furtos e arrombamentos. Na rua Botuverá, na Itopavazinha, a PM usou uma base móvel para dar suporte aos trabalhos. Todas as abordagens que a polícia militar realiza é para verificar questões de infrações na questão de documentação dos veículos e nas de pessoas como essa, na busca de alguém se está foragido da justiça ou se está em posse de drogas ou armas. Qualquer movimentação estranha era motivo para verificar, mesmo que alguns tentassem resistir. Nada passou despercebido aos olhos do pelotão, que fechou o cerco contra o crime e ganhou pontos com a comunidade. É ótimo. Para a segurança da gente é ótimo. Ainda mais a gente com criança também, né? É muito bom.